Deixei na primavera o cheiro a cravo Rosa e quimera que me encravam na memória que inventei E andei como quem espera o fracasso Contra a mazela em corpo de aço Nas ruelas do destem E a mim que importa se é bem ou mal Se me falha a corda e chama a vida toda É-me igual Fim sem volta, queira eu ou não Me calha a vida e se anima sem boda Até ao verão Deixei na primavera o som do encanto Risse a promessa e sono santo Já não sei o que é dormir bem E andei pelas favelas O que eu faço Ora tropeço e erro escraço Só ora esqueço Onde errei E a mim que importa se é bem ou mal Se me falha a corda e chama a vida toda É-me igual Fim sem volta, queira eu ou não Me calha a vida e se anima sem boda Até ao verão Fim sem volta, queira eu ou não E a mim que importa se é bem ou mal E a mim que importa se é bem ou mal Se me falha a corda e chama a vida toda É-me igual Fim sem volta, queira eu ou não Que me cai a vida e se anima sem boda Até ao verão Deixei na primavera o som do encanto 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 Deixei na primavera o som do encanto